CCT lhe o associação mercado russo-trodado em município Baukau, ato muda-se a Cinecire e IA Baukau. Vice-presidente CCTL em município Baukau, Vasco de Oliveira Hadetan, Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, município Baukau, preocupa-se a Cinecire e a Bevança-San Retalho e IA Baukau. Tuiru Vasco, presença negociante Cineci, Nian Belehamate Timuruan, Cinecire e Negocião. A Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião. A Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião. A Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião. A Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião, Cinecire e Negocião. Preocupação Nibihanesan Hatoumos, Fusi, Presidente Associação Vendedores Mercado, Daniel Dosantos. Preocupação Nibihanesan Hatoumos, Fusi. Preocupação Nibihanesan Hatoumos, Fusi, Presidente Associação Vendedores Mercado, Daniel Dosantos. Preocupação Nibihanesan Hatoumos, Fusi, Presidente Associação Vendedores Mercado, Daniel Dosantos. Preocupação Nibihanesan Hatoumos, Fusi. Preocupação Nibihanesan Hatoumos, Fusi. Preocupação Nibihanesan Hatoumos, Fusi.